A segunda reunião do comando do CEPERS e integrantes do governo ocorreu no auditório do IP. O encontro, dividido em dois momentos, serviu para discutir os 27 pontos da pauta de reivindicações. Na primeira parte, foram analisados 14 itens e depois o restante, como piso salarial, reforma do ensino médio e melhoria das condições de trabalho. Dividimos a reunião em dois blocos. No primeiro bloco, um grupo de secretarias vai participar, a Secretaria das Mulheres, a PGE, a Secretaria da Saúde, o IP e a Secretaria da Administração, por meio do CODIP. Vamos apresentar o conjunto de respostas sobre 14 dos 27 itens da pauta. Depois, na segunda parte, permanece a SEDUC, a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda, se estiver presente, para abordar os outros 13 pontos da pauta. Nós procuramos organizar um documento com as respostas mais objetivas, conforme solicitado.